Sejam todos bem-vindos! Levante a mão, levante a mão, Joga a mão pro céu e diz, vai safadão! Que fofinho, hein? Recreto liberado pra ela, que foi abandonada Foi uma promessa que já tinha sido cumprida aos 8 anos de idade Dos 3 aos 8 anos de idade, depois Aí, é porque virou uma marca, né? Comecei a cantar já com o cabelo grande, então virou uma marca Pra mudar o visual mesmo, pra ficar mais jovem Nas horas certas, com a pessoa certa, que é minha esposa Pra dar meu show na Paraíba E eu mudei a primeira música do show, Na Hora E o meu Deus, o que é que eu vou falar? Alô, vai safadão! Joga a mão pra cima e diz, vai safadão! Deus quer que eu faça agora, ele diz, fala isso Quando eu coloco Deus na frente, cara, Deus é maravilhoso Ele abençoa as pessoas, principalmente quem é temente, né? Então, assim, eu acho que o safadão no nome, mas ele sabe Deus conhece o coração das pessoas, principalmente Ele sabe que o coração aqui é muito temente, muito grave Agora você está aí de camarote Eu bebo enugela Tomando cirone Curtindo na balada Soltando um pirote E você...